Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal